Caro amigo Luxburgo, uma coisa vou dizer Seu time não joga nada e vai parar na série B Olha caro mano, truta, não falei tanta besteira Eu vou ganhar do teu time e vou grudar na tua rabeira Não falei tanta bobagem, o melhor é o timão Vai ganhar lá no Mará que é goleada, meu irmão Goleada de que jeito se seu time é retranqueiro Você não canta de galo, o Maraca é meu terreiro Uma coisa já é certa e falamos nesse instante Se tem transmissão eu caio o futebol e aqui na Band Quem ganhou? Desempata domingo, tchê Anima Tune No site E anima a galera